E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza, estou aqui de novo para dar continuidade à nossa série voltada para o mercado de gols. Mais uma linha iremos abordar e a linha de gols aí dentro do mercado asiático que a gente vai abordar hoje é a linha de 2, sempre fazendo aquele paralelo entre o over e o under, beleza? Antes de começar a explicar detalhadamente como é que funciona essa linha, eu vou pedir para você deixar o like, deixa também sua opinião aí nos comentários e caso você não seja inscrito no canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações que é para você ficar a par de tudo o que acontece por aqui, beleza? Então vamos lá pessoal, mais uma linha abordada dentro do mercado asiático que isso é muito importante, é uma coisa que o pessoal tem muitas dúvidas e cá estou eu para tirar as dúvidas de todos vocês, beleza? Essa linha de 2, tanto no over quanto no under, recapitulando aquela nossa mensagem, Over significa acima e under significa abaixo, beleza? Então quando você ouvir alguém falar, eu entrei no over 2.5 gols, então ali ela está dizendo que entrou para sair acima de 2.5 gols. Quando você vê uma pessoa falando, eu entrei no under 2.5 gols, então ela está dizendo que ali ela entrou no abaixo de 2.5 gols, beleza? Então é isso pessoal, vamos lá. Primeiro vamos abordar, antes de explicar, eu gosto de dizer como é que está em cada book, essa linha de 2 ela está tanto nas books que trabalham no mercado europeu, quanto na nossa querida 188bet, inclusive pessoal, caso você ainda não tenha conta na 188bet, aqui embaixo vai ter um link de cadastro, então não perde tempo, se você não tem conta ainda, se cadastra e pega lá um bônus de 100% no primeiro depósito, com o valor máximo de 200 reais, beleza? Na 188bet, tanto na 188bet como nas books aí que trabalham mais focado no mercado europeu, essa linha vai estar do mesmo jeito, com apenas um 2, beleza? Então digamos aí pessoal, que você entrou no over 2. Essa partida não saiu um gol, nem um gol, red. Pum! Anota o redzinho aí na planilha. Se essa partida sair um gol, você também tomou um red. Se essa partida sair dois gols, aí você tem um void, você tem a sua aposta devolvida, seu investimento é devolvido. E isso que é maravilhoso trabalhar com o mercado asiático, que tem as opções onde acontece a devolução do investimento para o apostador, beleza? Então você entrou aí no over 2, essa partida saiu dois gols, a sua aposta é devolvida. Se essa partida sair três gols ou mais, aí a sua aposta é ganha, anota o green na planilha. Vamos exemplificar aqui em placares. Você entrou no over 2, a partida saiu 0x0, red, anota. Se essa partida sair 1x0, red, anota. Se essa partida sair 1x1 ou 2x0, aí você tem a sua aposta devolvida, como eu falei, você tem um void. Se essa partida sair 2x1 ou 3x0, ou placares que saiam mais gols, de três gols ou mais, aí você tem um green, você ganhou a sua aposta, beleza? Vamos lá para o under, né? Você entrou ali no under, que é abaixo, você entrou ali no under 2. Essa partida não saiu nem um gol, a sua aposta é ganha, você ganhou a sua aposta. Se essa partida saiu apenas um gol, você também ganhou a sua aposta. Se essa partida sair 2x0, aí sim você tem um void, você tem a sua aposta devolvida. Se essa partida sair 3 gols ou mais, aí você tem a sua aposta perdida, não tenha vergonha de anotar o red lá na planilha. Exemplificando aqui em placares para ficar melhor aí para vocês. Se você entrou no under 2, se a partida terminou 0x0, green, sua aposta é ganha. Se a partida terminou 1x0, a sua aposta também é ganha, você também tem um green. Se essa partida terminar 1x1 ou 2x0, no caso saiu aí 2 gols, aí a sua aposta é devolvida. Você tem um void e a sua stake é devolvida. Agora se essa partida sair 2x1, 3x0 ou placares que saiam de 3 a mais gols, aí você tem um red, como eu falei, não tenha vergonha. Também não tente recuperar e anota o red aí na planilha, beleza? Então pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. E esse é o vídeo de hoje, a linha de 2, tanto no over quanto no under. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Mas caso ainda tenha ficado alguma dúvida sobre essa linha, deixa a sua opinião aí nos comentários, viu? Deixa aí a sua opinião. Deixe o seu like caso você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos, que eu sei que tem muito amigo seu que tem dúvidas sobre o mercado de gols dentro das linhas asiáticas. E caso você não seja inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!